Presidente, é fundamental o atendimento em situações emergenciais e de vulnerabilidade econômica, como a gente reivindicou há tempos atrás ao Poder Executivo, para que seja feito esse entendimento às pessoas do Estado do Paraná. Sobre o Programa Estadual de Transferência de Renda, analisamos o Projeto 484 para 2021 e também a Lei Federal do Bolsa Família. O Projeto de Lei Estadual dispõe que a família em situação de vulnerabilidade econômica poderá receber o benefício financeiro mensal de R$ 80,00. Desde que não seja beneficiário do Programa de Transferência de Renda Federal, o Bolsa Família. Porém, o Projeto de Lei também institui uma ressalva, dizendo que, havendo disponibilidade financeira, as famílias que recebam esse benefício federal poderão ser incluídas no Programa Estadual temporariamente. O valor do Programa do Bolsa Família atualmente é variável, podendo chegar ao máximo de R$ 205,00, visto que não recebeu e não recebe devida importância pelo atual Governo Federal. Considerando a calamidade pública e a crise econômica aprofundadas pelas decisões equivocadas do Governo Federal, eu acredito que é importante possibilitar a concessão do benefício em conjunto ou cumulativo ao Bolsa Família, desde que cumpridas rigorosamente os critérios técnicos, sociais e econômicos que regulamentam este Programa de Transferência de Renda. Diante da urgência e da importância do tema, eu vou deixar de apresentar a emenda, especialmente para que não tenhamos outra sessão da CCJ na próxima semana e não conseguimos dar agilidade a esse importante projeto. Eu quero aqui pedir a liderança do Governo e ao Secretário de Justiça, Família e Trabalho, atenção para esse aspecto importante e futuramente a gente tem uma modificação nesse projeto. caso o Governo se atente, eu acho que o líder do Governo tem sensibilidade para isso, a gente podia construir depois de aprovado uma emenda possibilitando que essas pessoas também possam ser beneficiadas devido à urgência. E quero aqui parabenizar o Governo pelo projeto. Eu fui uma das pessoas que critiquei no momento que tinha que criticar e hoje estou aqui também para fazer o contraponto e parabenizar que é um projeto importante, embora acho que o valor poderia ser um pouquinho mais alto. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.